Então, pessoal, o programa de hoje é muito especial. Por quê? Por quê? Por quê? Aniversário de Daniele, do casal 20. 42 years. Fiz 42, não. 42 years. Tá ficando velhinha. Ai, gente, 42, né, amor? Sim, hoje a Dani vai falar um pouquinho dessa experiência dela, da trajetória dela. A Daniele nem sabe disso, mas a capa do vídeo, né, tá escrita assim. Uma vida pra se inspirar. Ai, que lindo! E tem um porquê disso. Eu vou deixar a palavra com o Daniele e garanto pra vocês. Vai valer a pena vocês assistirem esse vídeo até o final, tá? Dani, a câmera é sua. Então, gente, eu pensei muito como eu ia começar esse vídeo. E nada melhor do que falar da infância, né? Por que falar da infância? Primeiro porque quem tá seguindo a gente agora, conhecendo a gente nas redes sociais, tem visto as nossas viagens e não faz a menor ideia de tudo que a gente já passou e de tudo que eu já passei. Parece que é só vitória, né? Parece. Ah, esse pessoal aí não faz nada da vida, né? E não foi bem assim, né? A minha infância foi realmente muito difícil, né? Eu sou, apesar de eu ter sido filha única, ser filha única, os meus pais sempre trabalharam muito pra, assim, pra me dar o básico, né? Nunca tive esse negócio, ah, de mimo, porque só tem uma, então tem tudo. Não, não tinha nada. Sempre estudei escola pública. Então, assim, era difícil ver as coleguinhas da escola, né? Com o estojinho lá da Faber-Castell, né? Com a mochilinha lá da marca, né? Aqueles estojos, você pede. Não empreste que a minha mãe não deixa, né? Tu fazia isso contigo, amor? Sempre, o tempo inteiro. Então, assim, a criança sofre muito. Enfim, eu já manifestava gostar muito de brincar de dar aula, né? Eu pegava minhas bonequinhas, pegava outras coleguinhas da rua e brincava de dar aula. E ali minha mãe sentiu que realmente eu levava jeito pra ser professora. Então, eu fui estudar no Sara, né? Sara Kubitschek, em Campo Grande. É uma escola de formação de professores. E ali eu fiz o meu ensino médio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você também dobrava a sua saia, igual aquelas minas lá do Sara? Fica quase com a bunda de fora? Gente, olha, eu vou te falar. As meninas faziam muito isso. Fazem até hoje, eu acho. Mas a minha saia, ela já era tão arrochada, as pregas, que não dava pra fazer mais nada aquilo ali, entendeu? Daniela, sempre teve um bonito quadril. É, não dava pra fazer mais nada. E na fase da adolescência, gente, também foi bem difícil, porque meu pai teve um problema na perna. Inclusive, ele tem esse problema na perna até hoje. Só que naquela época, ele não conseguiu, durante um bom tempo, andar. Então, minha mãe, que teve que sustentar a casa sozinha, trabalhando em casa de família, e eu que ficava cuidando da casa e fazendo tudo, né? Então, também não foi uma experiência, assim, tranquila, né? A minha mãe, quando as coisas começaram a dar uma melhorada, viu o quanto também eu gostava de inglês, né, amor? E falou pro meu pai pra me matricular num curso. E comecei a fazer inglês. Só que, mais uma vez, meu pai perdeu o emprego, foi mandado embora. E aí, eu entrei em desespero, porque eu achei que eu fosse perder todo o meu sonho, né? Que era, justamente, ser professora de inglês, né? Eu já tinha essa vontade. Não tinha ainda, nem imaginava em viajar e tudo, mas eu tinha essa vontade. E aí, foi onde, né? Meu pai, ele foi com muita humildade, pedir pro diretor da unidade que eu estudava. Cultura inglesa, né? Da cultura inglesa, que era meu professor, né? Pra que me desse uma bolsa, pra que eu não terminar, não parasse de estudar. E, graças a Deus, é o que eu falo, né? Deus tem um plano pra nossas vidas, né? A gente tem que crer nisso. E ele me deu a bolsa os últimos três anos, integral. Então, eu consegui concluir, né, os meus estudos, graças, primeiro a Deus e depois a esse diretor. E aí, gente, as coisas não foram fáceis mais uma vez. Por quê? Eu fiz um concurso público e fiquei muito feliz pro município de Itaguaí. Com 16 anos, eu fui aprovada, né? Só que ali começou a minha luta, porque Itaguaí é longe do Rio de Janeiro. Então, pra chegar até lá, era mais ou menos uma hora e 45 no ônibus, chamada aqui, feital, que todo mundo falava fatal, porque ele quebrava, batia, né? Então, eram quase duas horas dentro do ônibus. Eu já chegava esgotada, acordava às 5 horas da manhã e pegava criança de CIEP o dia inteiro, dava aula pra eles o dia inteiro, levava pra lanchar, levava pra almoçar, levava no dentista, tudo dentro do CIEP, né? E chegava em casa morta de cansada. Isso quando não tinha os problemas com os alunos, que vocês sabem, né? Os alunos carentes. Enfim, não conseguia ser transferida pra perto da minha casa, até que meus pais ficaram doentes. Depois de 10 anos trabalhando lá, né? Sofrendo muito, meus pais ficaram doentes. Minha mãe ficou muito doente, meu pai ficou muito doente. E aí, finalmente, eu consegui a transferência pra cá. Aí as coisas deram uma melhorada, né? E eu já tava com o Marcel, né, amor? A gente começou a fazer faculdade juntos, isso foi muito legal. Mas aí já entra um pouquinho da história do Marcel, que não deixa de ser a minha história, que a nossa história se mistura, né? Aliás, eu também tenho um vídeo de aniversário, eu vou deixar o link aqui em cima agora. Eu também já gravei um depoimento desses uns dois anos atrás. Quem quiser, só clica aqui em cima, né? E aí o Marcel descobriu o problema dele, né? A síndrome de Targar, o problema de visão, que ele só tem 3%. E ali foi muito difícil pra gente, né? Porque foi uma coisa que a gente nunca nem imaginou, né? Então, mexeu com toda a nossa vida, né? O final do último ano da faculdade foi muito difícil. Enfim, terminamos a faculdade. Terminamos a faculdade, o Marcel trabalhando no centro da cidade, vinha correndo, né? Ainda era, mexia com informática. Deixa eu fazer um desabafo, vocês estão ouvindo, né? Dani ia 1h45 pra Itaguaí, naquele ônibus horrível. Eu trabalhava no centro. Cara, eu fico ouvindo os alunos reclamando, porque vem de Bangu até Padre Miguel pra ir pra escola. Olha, olha, não, reclama. Enfim, né? Enfim, aí passamos por toda essa tribulação, por todos esses obstáculos aí. E, graças a Deus, terminamos a nossa faculdade. Foi onde a bênção chegou. Nós conseguimos aí, o Marcel conseguiu passar pro concurso público, já conseguiu duas matrículas, né amor? Você também conseguiu a segunda, né? Fiz a segunda matrícula como professora de inglês, então as coisas começamos a respirar. E aí foi onde a gente começou a construir nossa casa. Que começou do zero, né? Começou do zero. A gente morava nessa casa aqui, mas ela não era assim. Ela era muito pequenina, era uma kitnet, né? E a gente botou a casa abaixo e construímos a casa, né? Graças a Deus, do jeito que a gente queria, porque o meu arquiteto aqui, né? Projetou a casa do jeito que eu pedi, sem parede, com muita janela. Na época que eu enxergava. É, que eu subo pra limpar e nem limpo direito, porque não dá tempo, né? Mas enfim. E foi aí, gente, que depois que a gente terminou de construir a nossa casa, que nós começamos a viajar. Então, pra quem vê agora, vai pra Alemanha, vai pra Escócia, vai não sei pra onde, com dinheiro de professor, porque as pessoas não sabem a tua luta. as pessoas não sabem que você batalhou, que o quanto você sangrou pra você chegar ali, entendeu? Então, elas falam o que elas querem, né? Tá ostentando, quer esfregar na cara dos outros. E, na verdade, não é nada disso. A gente merece, porque a gente trabalhou muito, a gente trabalha muito, né? Eu sangrei muito, literalmente, né? Tenho endometriose, tô tratando. Então, a gente merece. Então, hoje é um desabafo, ao mesmo tempo aí, né? 42 anos de uma história que Deus permitiu, como o Marcel falou, né? Inspirar pelas provações que a gente passou e, graças a Deus, juntos, né? Pra um, dar força pro outro. E tô aí esperando que Deus nos abençoe aí pra continuar aí concretizando e realizando sonhos. A Dani conseguiu fazer um resuminho bem conciso aqui da história dela. Parece ser longo, né? Mas essa menina passou por muito mais coisas, né? Do que isso. Não é porque é minha esposa que eu vou dizer, mas essa pessoa, essa mulher merece tudo o que ela tem hoje. Ela passou por mais coisas que ela não disse, não vou dizer em respeito a ela, mas saibam que ela merece cada uma dessas vitórias. Eu tenho muito orgulho de ser marido dessa mulher, de ela ter escolhido dividir a vida comigo. Gente, eu morei em invasão, tá? Eu morei em invasão. Em duas ou três invasões, a minha... Os policiais, enfim, fizeram a desapropriação. Foi uma coisa horrível. Eu vi cachorro sendo jogado do oitavo andar porque as famílias não tinham tempo de desocupar. Há tempo, realmente, né? Foi muito traumático. E eu passei muita coisa mesmo, né? E graças a Deus, tô aqui pra contar essa história pra vocês porque eu falo pros meus alunos que a gente não tem que ter vergonha, né? Da nossa história. A gente tem que ter orgulho porque se foi com honestidade é porque valeu a pena e serve pra edificar outras vidas. Né, amor? É isso aí. Vou falar mais o quê? Gente, é... Programa de aniversário da Dani. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história da Dani e do Caso Alvinte. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Chega aqui nos comentários. Deixa pra gente. Ó, tocou o celular. Marcel, esqueceu o celular ligado na minha gravação. Desculpa. Tá? Deixa uma curtida pra gente. Segue o nosso canal. Se quiser fazer alguma pergunta sobre a minha vida. Enfim, pode perguntar que eu vou responder tudo. Só colocar aí. E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Ah, é, gente. Entra lá no Instagram. Agora a gente tá recrutando pessoal aí pra seguir a gente no Instagram. e aí tá tendo bastante gente lá. Quase mil inscritos. Devagarzinho. Devagarzinho a gente tá indo. Galera, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Um beijão pra vocês. Esperamos vocês na semana que vem. E como sempre, Daniele, um, dois, três e partiu! E aí